Como conciliar a função de julgar com a liberdade política tradicionalmente reservada aos poderes legislativo e executivo? O que legitima o poder judiciário a controlar decisões políticas no sistema democrático? Essas questões fazem parte do estudo feito pelo mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná, Jordão Violim, também professor de Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e que vamos debater hoje aqui no Academia. Processo coletivo e protagonismo judiciário, o controle de decisões políticas mediante ações coletivas. Dissertação apresentada à Universidade Federal do Paraná para obtenção do título de mestre em Direito Processual Civil. O autor do estudo é Jordão Violim. Nossos convidados para debater o trabalho são o juiz de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Álvaro Ciarlini, também professor do mestrado acadêmico em Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP e Erick Vidigal, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professor de Processo Civil no Uniceup. Quero aqui agradecê-lo pela presença, Erick também, ao Álvaro, muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje e também ao Jordão que nos traz o seu trabalho para ser debatido. E antes, inclusive, de entrarmos já nessa discussão, vamos conferir um resumo. O objetivo é discutir o papel reservado ao Judiciário na concretização de direitos fundamentais por meio de um processo coletivo estrutural. Para isso, é preciso traçar os fundamentos do controle de decisões políticas mediante ações coletivas e os delineamentos processuais dessa atividade. Não há dúvida de que o preenchimento de conteúdo desses direitos compete a toda a sociedade e que o juiz exerce importante função mediadora nesse procedimento. A questão é como conciliar a nova função jurisdicional com a liberdade política, tradicionalmente reservada aos poderes legislativo e executivo. Jordão Violinho, gostaria que você falasse das dificuldades enfrentadas para a realização do seu trabalho e também da metodologia. Agradeço o convite da TV Justiça para participar do programa Academia. Agradeço a presença dos professores Álvaro e Eric. E a metodologia utilizada na pesquisa foi basicamente uma metodologia bibliográfica, sempre permeada de estudo de casos concretos, trabalhando com exemplos concretos e casos julgados pelo Supremo. E eu procurei dividir esse estudo em três partes. Na primeira parte, eu discuto a evolução da função jurisdicional partindo de um Estado legalista, porque, afinal de contas, nós temos até hoje uma ideia, uma visão de que a função do juiz é essencialmente dizer o direito a aplicar a lei, e nós costumamos negar uma função criativa ao juiz. Parto para uma segunda parte, em que eu discuto os fundamentos políticos de legitimidade do judiciário. Afinal de contas, se a função jurisdicional envolve um componente político, onde está, onde se encontram os fundamentos de legitimidade dessa sua atuação, por que ele faz isso melhor ou pior ou de maneira diferente do poder legislativo ao poder executivo. E parto, em uma terceira etapa, na parte final do trabalho, para um estudo sobre o fundamento processual, os fundamentos processuais de legitimidade da função jurisdicional. Até que ponto a função de julgar decisões políticas, controlar decisões tomadas pelos poderes majoritários, é uma decisão legitimada pelo processo? E como deve ser um processo, essencialmente um processo coletivo, quais garantias o processo tem que assegurar para que essa seja uma função legitimamente exercida? As maiores dificuldades na fundamentação, na elaboração do trabalho, definitivamente foram reunir uma pesquisa coerente, traçar uma linha argumentativa coesa do início ao fim, porque esse aqui é um tema extremamente aberto. Esse é um tema que pode ser abordado a partir do direito constitucional, a partir da teoria política, a partir da filosofia do direito, enfim. E eu procurei abordar o tema a partir do processo coletivo. Bom, vamos conferir então agora a parte da bibliografia utilizada neste estudo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo, Direitos Fundamentais, Políticas Públicas e Protagonismo Judiciário, de Eduardo Cambi, Editora, Revista dos Tribunais. Um Novo Processo Civil, Estudos Norte-Americanos sobre Jurisdição, Constituição e Sociedade, de Owen Fiss, Editora, Revista dos Tribunais. Processo e Ideologia, o Paradigma Racionalista, de Ovidio Batista da Silva, Editora Forense. Bom, Jornal, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu trabalho? Eu destaco, em primeiro lugar, o livro do professor Ovidio Batista da Silva, Processo e Ideologia. Acho essa obra fundamental para compreender a evolução do processo civil brasileiro, porque ele traça um histórico de informação do processo civil a partir do racionalismo. Explica de que modo o Paradigma Racionalista, a Filosofia Iluminista, traçaram as bases para a formação do nosso processo civil, vinculando o juiz à letra da lei. Em segundo lugar, destaco o livro do professor Eduardo Cambi, Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo, porque ele parte da construção, ou melhor, ele parte da compreensão do processo civil a partir do neoconstitucionalismo. Ou seja, ao invés de se compreender o processo civil a partir de regras, a partir de regras essencialmente processuais, compreende-se o processo civil a partir dos valores constitucionais. Ou seja, eu não interpreto a Constituição a partir das regras processuais, mas o contrário, interpreto as regras processuais a partir dos valores constitucionais. E, por último, o livro do professor Owen Fiss, professor da Universidade Yale, dos Estados Unidos, é um livro que trata essencialmente do processo estrutural, que se discute. Afinal de contas, qual é a função do processo civil? Por que, afinal de contas, nós temos que ficar vinculados a uma ideia de que a função do processo civil é eliminar uma controvérsia pontual, é promover a paz social? Ao contrário, o professor Owen Fiss traz a ideia de que a função do processo civil não é simplesmente resolver uma controvérsia pontual, mas ir nas causas da controvérsia, fazer um trabalho muito mais intenso e muito mais aprofundado de reforma estrutural, reforma de instituições de grande porte, para que, então, você tenha uma efetiva alteração social. Bom, gostaria que você falasse um pouco mais, então, agora, no trabalho. Pois não. A tese principal do meu trabalho é de que o juiz sempre exerceu uma função política. Na verdade, essa função sempre foi escamoteada, sempre foi escondida pelo Estado legalista. A ideia de que o juiz estaria sempre vinculado à letra da lei, mas essa é uma função inevitável. O juiz, quando vinculado por valores constitucionais, quando julga a partir de valores constitucionais, tem que fazer escolhas. E, eventualmente, não é raro, dois valores constitucionais podem incidir sobre o mesmo caso. Nesse ponto, não há uma solução fácil, não há uma saída direta e indiscutível para o julgamento. Ou seja, o juiz, de fato, deve fazer uma escolha entre valores, valores constitucionais, e, quando ele faz essa escolha, ele está exercendo uma função política. Nesse sentido, eu acho criticável a expressão ativismo judiciário, porque ativista, o juiz pode ser, tanto num sistema liberal quanto num sistema social. Ele pode ser ativista para um lado, pode ser ativista para o outro. Quando, na verdade, o que se deveria discutir não é exatamente a vinculação do juiz à letra da lei, mas de que maneira que outros mecanismos existem para vincular o juiz, para vincular a decisão judicial à Constituição. Já que o poder judiciário exerce uma função representativa, não representativa popular, porque o judiciário tem uma função contra-majoritária, mas uma função de representação argumentativa, eu acredito que a vinculação da decisão, o controle da decisão judicial se dá não a partir da sua correspondência com a letra da lei, mas a partir da sua fundamentação. A partir daí, eu defendo que a fundamentação da decisão jurisdicional tem que observar três requisitos. Ela tem que ser uma decisão universalizável, é uma decisão, portanto, que tem que ser observada em outros casos semelhantes, tem que ser uma decisão coerente, coerente com os argumentos das partes e com as provas obtidas no processo, e, por fim, tem que ser uma decisão factível. De nada adianta o juiz proferir uma decisão juridicamente correta, se, na prática, ela não consegue ser implementada. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta com a Academia, já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje, debatendo a dissertação de mestrado de Jordão Violim, Processo Coletivo e Protagonismo Judiciário, ou Controle de Decisões Políticas Mediante Ações Coletivas. Vamos conferir agora as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. A Boa Fé no Regime Jurídico de Direito Administrativo, de Túlio Caminhoto Nassa, Biblioteca Digital Capes. Do Princípio do Livre Convencimento Motivado, de Regina Lúcia Teixeira Mendes, Lumen Ures, Editora. Prescrição e Decadência, Início dos Prazos, de José Fernando Simão, Editora Atlas. Bom, também disponível no mercado editorial, a obra que hoje está sendo, inclusive, discutida aqui no Academia, Protagonismo Judiciário e Processo Coletivo Estrutural, o trabalho do Jordão Violim, já também disponível, né? Já foi feito um lançamento há pouquíssimo tempo. Essa obra foi coordenada, integra uma coleção coordenada pelo professor Antônio Gide, professor de processo civil comparado na Universidade de Houston, nos Estados Unidos. e é editada pela editora Juspodium. Está aqui, então. Bom, vamos iniciar o nosso debate com o professor Álvaro Ciarlin. Álvaro. Bom, eu quero cumprimentar o professor Violim pela obra que nos trouxe. Eu acho que a Academia aplaude essa iniciativa. E também, como juiz, essa obra me traz alguns questionamentos, porque lidamos em várias de fazenda pública diariamente com ações civis públicas, com o processo coletivo, com o problema que coloca no seu livro, uma tensão permanente entre interesses difusos, por exemplo, individuais homogêneos ou coletivos, e os interesses primários da administração pública. Essas questões, evidentemente, nos trazem uma grande complexidade. E me parece que, muitas vezes, os juízes não se veem equipados para lidar com temas de tamanho e densidade, e uma densidade considerável no âmbito constitucional. Parece que há uma tensão entre a necessidade de valorar e de dar boas decisões a respeito de temas complexos, como você muito bem coloca no seu livro, mas há também o problema do controle da legitimidade democrática dessas decisões, já que o juiz não necessariamente compartilha esses valores com alguma maioria votante ou com alguma minoria carente de proteção. Então, porque você ressalta muito bem o aspecto contramajoritário da jurisdição. Então, essa é a minha primeira pergunta. Como que nós poderíamos estabelecer limites para esses elementos valorativos ou para a dimensão valorativa dada à decisão pelo juiz, para que essa dimensão possa ser passível de controle, depois, por instâncias superiores, instância revisional ou as instâncias constitucionais do processo. E a segunda questão, como que você poderia ver a necessidade de reformulação do perfil dos magistrados para lidar com temas de tamanha complexidade? Então, são essas as breves considerações iniciais que tem a fazer sobre o seu trabalho, professor. Eu vejo aqui duas rupturas com o processo civil tradicional. Em primeiro lugar, como o senhor bem coloca, trabalhar com o processo coletivo exige muito mais atenção, exige muito mais aprofundamento de provas do que trabalhar com o processo civil individual. No processo coletivo, o magistrado tem que considerar a controvérsia como um todo. Então, ele não está resolvendo uma controvérsia pontual. Ao contrário, ele está indo diretamente nas causas que geraram aquela demanda. Isso tem consequências muito mais dramáticas, seja no plano jurídico, seja no plano social, seja no plano financeiro, econômico, orçamentário do Estado. Em segundo lugar, segunda ruptura, e essa, a meu ver, muito grande. Até hoje, nós tivemos presos a um processo civil essencialmente legalista. A partir do momento em que se recolocam valores na Constituição, em que se passa a considerar que os valores é que iluminam a interpretação das regras, eu tenho muito menos segurança jurídica, eu tenho muito menos restrição à função do magistrado do que anteriormente. Então, de um lado, a decisão dele tem consequências muito mais aprofundadas. E, de outro, o magistrado tem uma liberdade muito maior para trabalhar com valores e ponderar princípios. Como deve se dar, então, a limitação da função jurisdicional? Essa limitação não vai ser encontrada na legalidade, não vai ser encontrada no legalismo, em se atrelar o juiz à letra da lei. Esse limite vai ser encontrado na justificação da decisão. Dworkin faz uma diferenciação entre conceitos e concepções quando trabalha com princípios e valores. E diz, o magistrado, o julgador, não deve se ater aos conceitos expressos na Constituição. Esses conceitos são espécies de cláusulas abertas, são continentes que admitem um determinado conteúdo, a concepção. A concepção a respeito de um direito, essa sim é variável no tempo e tem que ser variável no tempo. A nossa Constituição trabalha com diversas cláusulas abertas. Eu dou um exemplo bastante singelo aqui. Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. O que é, afinal de contas, tratamento desumano ou degradante? Não me parece que a nossa concepção de tratamento desumano ou degradante deva ser restrita à concepção que o nosso Constituinte 1888 tinha. Porque, afinal de contas, uma hora ela vai ficar desatualizada. O que foi desumano no passado pode... Vou refazer. O que não foi desumano no passado pode se tornar desumano ou degradante no futuro. Há uma evolução nesses conceitos. Então, na minha opinião, o controle sobre a decisão do magistrado vai incidir sobre a fundamentação. E note, dizer que o magistrado não está sujeito a controle popular não equivale a dizer que ele está isento de controle. O controle é feito pelas instâncias superiores e deve incidir, de fato, sobre a motivação. Uma motivação que deva ser universalizável, que deva ser pragmática, uma fundamentação que deva ser coerente com as argumentações das partes. E, se é a argumentação das partes que provoca o magistrado, então, é possível afirmar que, de certa maneira, ele está restrito a uma espécie de controle popular. Porque é isso que o legitimado coletivo faz. Ele é um representante de um grupo. Um grupo que pode ser identificável ou não, individualizável ou não. A partir do momento em que o grupo provoca o magistrado, já estabelece os limites da demanda. Então, a atuação do juiz vai estar limitada não só pelos argumentos, mas também pelas provas produzidas pelas partes. Enfim, por essa razão universalizável, por essa razão justificável, por essa razão coerente. Professor Eric, bom, inicialmente, gostaria de parabenizar o professor Jordão pelo fôlego acadêmico do trabalho. Realmente, eu endosso as palavras colocadas aqui pelo professor Álvaro Cearline. Agora, eu acompanhei a tua resposta, as indagações do professor Álvaro, mas eu vou insistir um pouco na questão da limitação. A gente, porque você coloca, por exemplo, que a questão dos limites, ele vai ser também controlado pelas instâncias superiores, trabalha alguns parâmetros, a universalização. Mas, e quando as instâncias superiores, elas são aquelas que transpõem os limites? Agora, se a gente analisar o projeto que está tramitando, o último relatório que foi lido na Câmara dos Deputados do novo Código de Processo Civil, me parece que tem uma tentativa, até muito feliz, do legislador, de, por meio da regra, tentar, de alguma forma, colocar limites nesse ativismo que muitas vezes se transforma em achismo. O professor Álvaro Cearline é juiz de vara de fazenda pública. No Distrito Federal, nós temos oito varas de fazenda pública. Quando aportam nessas varas questões relacionadas com concursos públicos, é muito comum que você tenha, por exemplo, o doutor Álvaro concede uma liminar, permitindo que determinado grupo de candidatos sigam para a segunda fase, terceira fase de um concurso, e o colega da quarta, da sexta vara de fazenda pública, nega. Onde é que está a segurança jurídica nessa perspectiva? E o ministro Luiz Fux, por exemplo, tem falado muito essa questão da legitimação da decisão, e diz, olha, o legislativo tem a chave do cofre, ele tem o dinheiro. O executivo tem as armas. O que o judiciário tem para fazer valer a sua autoridade? É a credibilidade popular. Mas, dentro desse contexto, dessa primavera tropical, que nós estamos experimentando no Brasil agora, em que nas redes sociais circulam essas questões relacionadas com o não me representa, esse Congresso não me representa, essa presidência não me representa, mas a sociedade é alheia à questão do judiciário, e ainda não surgem vozes do cidadão no sentido de que esse Supremo não me representa, esse STJ não me representa. Então, dentro dessa questão real, dessa questão do dia a dia que a gente vivencia, eu queria que você me colocasse como que esse controle poderia funcionar se o achismo judicial que eu estou colocando aqui, ele é perpretado pelas instâncias superiores, em sua grande maioria. Muito bem. São duas questões, na verdade. Primeira, na minha opinião, o Brasil caminha para se tornar um país cada vez mais vinculado por precedentes. Hoje, o Córrego do Processo Civil e a própria Constituição já estabelecem sistemas em que o precedente do Supremo Tribunal Federal é vinculante e tem que ser observado. Agora, na minha compreensão, no mínimo, um precedente judicial, seja de corte superior, seja de juiz de primeira instância, um precedente judicial não pode ser ignorado pelo juiz quando vai fazer a sua fundamentação. Entendo que o precedente, no mínimo, tem uma força argumentativa. No mínimo, o juiz, quando vai julgar em sentido contrário a um precedente já exposto na petição inicial ou no recurso, o magistrado tem o dever de afastar aquele precedente de maneira motivada e fundamentada. Ele não pode simplesmente olhar o precedente, ver que o seu colega julgou em sentido contrário ou, muitas vezes, ver que um tribunal superior já julgou em sentido contrário e simplesmente ignorar e fingir que não leu. Se o precedente tem algum respeito, se a decisão judicial merece alguma credibilidade, então, no mínimo, o juiz deve fundamentar e dizer eu não acato esse precedente porque tenho entendimento contrário em tais sentidos. E não é simplesmente dizer eu acho que é de tal jeito. O juiz tem o dever de afastar conclusão por conclusão. E, quando ele segue um precedente, da mesma forma. Ele não vai afastar, mas ele vai dizer por quais motivos aquele caso se enquadra no precedente que ele está utilizando como razão de decidir. Então, o artigo do anteprojeto de Código de Processo Civil vem justamente realçar essa importância que a fundamentação das decisões tem ganhado. Então, na minha opinião, como eu já disse, não vai haver, vai haver cada vez menos espaço para que o controle da decisão judicial se dê a partir de uma perspectiva legalista, mas passe a se dar cada vez mais a partir da sua fundamentação. E como materialmente se analisa a fundamentação? A partir da correspondência da decisão com os valores constitucionais. E isso já vem responder a sua segunda pergunta. Com relação a essas manifestações, com relação à movimentação popular, o Legislativo não me representa e o Judiciário. Por enquanto, o Judiciário tem credibilidade, mas essa é uma situação que pode não acontecer no futuro. Esperamos que continue tendo credibilidade. Mas note, não é função do Poder Judiciário representar a maioria e ter apelo popular. Ao contrário, se a Constituição, por vezes, exerce uma função contra a majoritária ao assegurar direitos fundamentais, mesmo contra a opinião da maioria, então é função do Judiciário decidir de acordo com a Constituição e, eventualmente, contrariar a vontade majoritária mesmo. Eu dou um exemplo, acho que muito singelo. Caso se abra a discussão majoritária, hoje, no Brasil, se a população quer ou não quer ter pena de morte, eu não tenho dúvidas em afirmar que a população diria que sim, queremos pena de morte. Mas esse é um direito fundamental que a Constituição segura o direito à vida, a proibição de pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, essa não é uma questão que, a meu ver, tem que ser levada para as maiorias. Então, o Judiciário tem legitimidade desde que, e essa é a legitimidade política do Judiciário, desde que a sua decisão esteja em consonância com os valores fundamentais expressos na Constituição. Agora, claro que estar em consonância com os valores fundamentais não é uma qualidade que se agrega à decisão pelo simples fato de ter sido proferida pelo Judiciário. Ao contrário, só vai estar de acordo com os valores constitucionais se ela tiver uma correspondência em nível argumentativo, em nível de coerência, em nível de coesão, em nível de factibilidade. Bem, eu quero aqui agradecer aos professores Jordão Violim, muito obrigado. Também ao Álvaro Cialini, muito obrigado, professor Álvaro. E ao Érico Vidigal também, nossos agradecimentos por participar hoje do Academia. E lembro que você também pode participar, para isso basta enviar o seu trabalho para o endereço eletrônico academia, arroba stf.jus.br. O programa também pode ser visto na internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.